Olá, você que frequenta o meu canal, mais uma vez aqui com a Hora da Regina. Muito obrigada, pessoal, que está se inscrevendo, clicando no sininho para receber atualizações e que está compartilhando o meu conteúdo. Você que está me assistindo pelo Odissi, se inscreva no canal para ajudar esse canal a crescer. Muito obrigada pela ajuda de todos e eu quero falar para vocês. Gente, o que eu quero falar para vocês, vocês não vão acreditar. Eu recebi uma mensagem de um homem, mas super preocupado, muito preocupado. A esposa começou a fazer o treinamento de ginástica íntima e ele não está entendendo, porque ela já estava, sabe o morninho, sabe aquele relacionamento morninho que ela pouco procurava e quando ele procurava pouco aceitava, enfim. Pois é, acontece que ela mudou da água para o vinho. E olha a preocupação do moço, do moçoeiro. Ele está feliz, ele está contente, mas é a dúvida. Será que é porque ela está treinando mesmo a ginástica íntima? Ou será que tem alguma coisa que ela está incentivando por aí que não seja a ginástica? Olha, foi ele que insistiu que ela me procurasse. Foi ele que deu o kit de presente. Ela no início nem queria, conversou comigo assim, muito, sabe, vou conversar. Aí eu falei com ela que era por ela, não por ele. Porque, sinceramente, mulher não tem que fazer treinamento de ginástica íntima para agradar o homem só porque o canal vai ficar forte, muito forte, só porque a relação vai ficar muito, muito, muito boa. Mas isso não é motivo. Se a mulher não quer, não faça. Mas tem todos os benefícios que a mulher vai obter. manter o canal hidratado, forte, preservado, manter a libido em alta. Só que a libido, ela não vem sozinha. Ela vem com a vontade de viver, com ânimo, com disposição. E é isso que faz a mudança acontecer. Quando esta menina, menina mulher, começou a treinar, ela realmente estava vivendo aquilo tudo com o parceiro. Ela não tinha vontade de se relacionar, ela estava triste, ela estava batida. E agora não. Agora ela está bem. Ela está animada. Ela está com vontade de fazer coisas. Enfim. Sabe aquela florzinha assim? Ficou assim. E ele estranhou. Está estranhando. Só que aí, eu disse o que eu tinha que dizer para ele. Que ela está fazendo treinamento. Que esse treinamento aumenta a energia. E falei o que eu precisava dizer. Agora que não deixa de ser engraçado dela. Gente, não é fácil. Homem, quando dá para ser inseguro, Olha, bicho barra qualquer mulher, viu? Mas aí, ele já está tranquilo. Ele já sabe que é efeito paralelo do treinamento. E ela sabe que está treinando também por vontade própria. E porque ela quer melhorar. E porque ela está pensando nela. Só dessa forma adianta, viu gente? De outra forma, eu nem aconselho. Se não for por vontade própria, pelo seu amor próprio, pelo seu corpo, Pela sua preservação de saúde íntima. Ah! Aí, não vale a pena. Agora, se for por isso tudo, Sejam bem-vindas. Não esqueçam. Eu continuo recebendo alunas. A aluna adquire o kit. E kit adquirido. Entra em contato comigo pelo meu WhatsApp. 219-9779-2421. E eu oriento durante todo o treinamento gratuitamente. Tá? E eu estou por aí. Gente, olha, uma novidade. Eu estou tentando. Vou ver se eu consigo. Incrementar um bate-papo ao vivo. Todo dia às 20 horas. Então, se vocês quiserem, fica lá de olho. Às 20 horas. Eu vou tentar. Estou tentando. Gente, eu sou muito tímida. Eu sou uma velhinha tímida. Vocês vão ter que me perdoar. Mas quem sabe com a ajuda de vocês eu consigo. Não? Então. Vai ser mais um canal para a gente bater papo. E eu apareço aqui, ó. De repente. Você vai ter que pedir bate-papo. Psa-papo. E aí E aí